Foto 1 de 12 Neymar curte foto de Bruna Marquezine após polêmica e internautas comentam foto Instagram barra arroba Sabrina Sato parêntese que fecha foto 2 de 12 atriz tirou o dia para curtir com Zoe e Sabrina Sato foto Instagram barra arroba Kika Satoral parêntese que fecha foto 3 de 12 após sua visita a herdeira de Sato. Bruna curtiu o resto da tarde ao lado de Sabrina. Foto 4 de 12 As duas posaram para vários cliques durante um evento organizado por um dos camarotes da Marquês de Sapucaí. Foto Instagram barra arroba Bruna Marquezine parêntese que fecha foto 5 de 12 com sua curtida no clique em que Bruna aparece. Neymar alimentou ainda mais a polêmica envolvendo o trio, o jogador, a cantora Anitta e a atriz. Foto 6 de 12 Bruna descobriu que Neymar ficou com Anitta no mesmo camarote em que a atriz estava. Foto 7 de 12 Tanto o jogador quanto a cantora foram detonados na web por tal atitude. Foto 8 de 12 Por esse motivo Anitta chegou a desativar seus comentários no Instagram. Foto Instagram barra arroba Anitta parêntese que fecha foto 9 de 12 Parece que não é a primeira vez que Anitta e Neymar ficam. Foto Instagram barra arroba Anitta parêntese que fecha foto 10 de 12 Logo após os boatos começarem, Bruna Marquezine desativou seu perfil no Instagram. Foto Instagram barra arroba Bruna Marquezine parêntese que fecha foto 11 de 12 Na rede social, Bruna já contava com quase 35 milhões de seguidores. Foto Agnus, Foto 12 de 12 Bruna e Neymar terminaram em outubro de 2018. Foto Instagram barra arroba Neymar ger parêntese que fecha Neymar Jr. Alimentou ainda mais a polêmica envolvendo ele, Bruna Marquezine e Anitta, nesta quarta-feira, 6. Após todo o desenrolar da confusão que se envolveu durante a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, em um camarote, com Anitta, o jogador fez questão de curtir uma imagem na qual a sua ex-namorada, Bruna Marquezine, aparece com a filha de Sabrina Sato no colo. No clique divulgando pela apresentadora, Bruna aparece com a Zoe no colo. Fui para a apuração e deixei a Zoe com uma babá quase perfeita, brincou a apresentadora na legenda. Anitta sobre ter ficado com Neymar no carnaval, não só ele, mas metade do camarote, a japonesa se divertiu com a situação e Agradeceu a visita feita pela atriz a sua filha, que aconteceu durante a tarde, no Copacabana Palace, local que Sabrina está hospedada. A apresentadora da Record TV desfilou pela Unidos de Vila Isabel, terceira colocada do carnaval 2019. Mais tarde, elas se encontraram em uma festa, na Marquês de Sapucaí, após a leitura das notas. Das agremiações que disputaram o tão sonhado título, que acabou com a Estação Primeira de Mangueira. Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas, foi a curtida de Neymar no clique em que Marquezine aparece, justamente pelo fato dele ter tomado atitudes contestáveis durante a folia, sabendo da presença da ex-companheira no local o qual aproveitou parte de seu feriado. Muitos internautas detonaram a atitude do jogador, outros fizeram questão de pedir a volta do casal, Brumar. Adivinha quem curtiu? Ele mesmo, Neymar paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa ele chora, ele chora, brincou um fã. Você é maravilhosa em tudo. E ainda acho que você e Neymar se amam muito e deveria dar uma chance para o amor de vocês, citou outro. Neymar curtiu, que cara de pau, pontuou outro fã, incomodado, irmã de Neymar Jr. Se pronuncia, esclarece polêmica e defende Bruna Marquezine após sua visita à herdeira de Sato, Bruna curtiu o resto da tarde ao lado de Sabrina. As duas pesaram para vários cliques durante um evento organizado por um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, na ocasião, ela optou por uma blusa transparente. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS Anitta Brumarques e Neymar Nota anterior Festa. Confira 15 fantasias de carnaval dos filhos de famosos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho